A rola do Pantinense Augusto de Ocebeu dominou na pequena área da Teletroa! GOOOOOL! do Campinense, do Campinense na marca dos 10 e 40 do segundo tempo na bola invertida e da direita pra canhota Alves de Camisa de 17. Chamou pra esquerda da África na área, bato cruzado sem chance pro goleiro do Pantara. Um Campinense sai na frente, um para Raposo, zero para o Dinossauro! O que é bom? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Música 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 Terezes e vai dar balançado da noite E vira o sal E o empate E o cruzamento do Paulinho Cateçada Puminante Golando, golando, golando Garotão, empate Auxosa